Bom dia meus amigos teles pescadores! Está começando agora o seu programa de pesca, o Pesca Dinâmica. Agora são mais ou menos 6 horas da manhã aqui na represa de Vossoroca, que fica localizada no município de Tijucas do Sul. Aproximadamente 60 quilômetros de Curitiba, você vindo de São Paulo passa Curitiba sentido Joinville. Hoje nós iremos tentar, pretendemos pescar o Black Bass, para tanto já estou com as iscas Soft Bait, as minhocas, e quem sabe aí pela temperatura a gente mostre algumas traíras. Falando em traíra, eu vou mostrar uma pescaria que eu fiz aí uns 7 meses atrás com o Reinaldo, onde nós tivemos muitas ações, muitos ataques, mas poucas traíras embarcadas. A gente sempre fala que a pescaria de traíra é 50%, 50% para ela e 50% para o pescador. Então fique aqui conosco que vocês conhecerão essa represa maravilhosa, vocês conhecerão o local que nós largamos o nosso barco, que é a Estância do Valdir, um atendimento fantástico. Inclusive você pode pescar lambari de barranco, ele tem chalés e casas para alugar, com geladeira, fogão. Você só tem que trazer a roupa de cama e a comida para cozinhar aqui, ok pessoal? Então vamos iniciar o programa. Solta a vinheta! Espelho d'água, refletindo um céu azul, Sentido sul, pra quem vem da capital, minha lagoa de mistérios e encantos. Solta o meu canto pra saudar teu manancial, Me criei livre, sem rumo, sempre sozinho, Sem ter um ninho no destino da jornada. Se cai aguada, encontrei pelo caminho, Pra achar carinho nos confins da madrugada. Corta o caniço, enfia a faca na bainha, Põe os olhos de galinha, Já é hora de pescar. Nessa canoa, bate o reino no remanso, Sombra boa pra descanso. Irei iniciar a pescaria com uma isca soft bait, Que dá 4 centímetros. Vamos ver que bicho vai dar. Chumbo bem leve, até meio ruim de arremessar. E o material que eu estou usando é um material ultra leve, gente. Linha 015, multifilamento, pra ter bastante sensibilidade. Com a linha multifilamento e essas varas sensitive aqui, ó, Que tem o sensor grip, fica mais fácil de você identificar o que que é peixe. É que nós não achamos temperatura de água ideal. Por enquanto tá 17 graus. Se nós acharmos acima de 18 graus, pode saber que vão ter sucesso. Pra black bass, a maioria dos peixes, Eu acho que o fundamental primeiro é a temperatura da água. Primeiro fator que influencia na pescaria. Black bass gosta acima de 18 graus. Segundo fator que eu acho importante, pressão atmosférica. Terceiro fator que eu acho importante, não ter vento, que é o caso de hoje. O vento estressa o peixe. Quarto fator, lua. Então temperatura na água, na minha opinião, é o fator mais importante, Principalmente pra você pescar em represas. Trair é a mesma coisa. Não quer dizer que não vai pegar com 17, 16, até pega, né? Aqui tem pesca, aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca, só quem não pesca, só quem não pesca, não tem tempo pra viver. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Bebe sua traíra e vem pescar aqui com a gente. Pesca da natureza, é importante pra sua mente. Uma traíra, vai escapar. Tá aqui ó, uma traíra. Primeira traíra. Traíra do inverno. Tá aqui o bicho. Agora são mais ou menos 10 horas da manhã. Insisti a manhã inteira com as iscas soft bait, com as minhocas, com grubes e nada de peixe. Na hora que eu mudo pra plug, olha a minha surpresa, no inverno, ela tá gelada. Uma trairinha com a isca bandoleira da mustard. Vamos andar lá pra vida aqui ó. Só na chacoalhadinha. Vai viver lá traíra. Vai pra vida a traíra. Falando em traíra gente, eu estive aqui antes do inverno, tava eu o cinegrafista Reinaldo. Nós não capturamos muitas traíras, mas o que nós pegamos de imagens de ataques de traíra na isca foi brincadeira. Então vamos mostrar essas imagens pra vocês e depois, quem sabe, a gente volte berrando. Tá aqui o bicho, tá aqui o black, que é o nosso objetivo principal da pescaria de hoje, ok? Ai, você viu a batida? Ai que coisa linda, gente. Parecia roubá-lo pra ti anda embora. Ah, o coração da gente vai a mil. Que emoção que é isso, gente. Pescar traíra assim, ou roubá-lo. É, essa é a minha pescaria, não tem. Eu mostro pra vocês tudo, pesca e pague, pesca em mar, mas o que eu gosto é esse tipo de pescaria. Mas ela veio que nem roubá-lo atrás. Um ataque assim, é, prateu, né? Como a gente fala. Pesca dinâmica Pesca ecológica, no esporte ou no lazer. Pesque o peixe que quiser, mas deixe ele viver. Pesca ecológica, é, ataque bonito esse eu vi. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Será? Traída de dois quilos, hein? Oi, oi! Foi na hora que eu parei a isca, cara, você viu? E tá aqui o bicho! Porque é eterno em perdoar felicidade Não duvide e tome a iniciativa Esca, vamos dar a base da sua vida Mas se você já pescou Então deve saber que a emoção de um pescador é pra valer Mas se você já pescou Então deve saber que a emoção de um pescador é pra valer Olha ali, olha o bicho, olha o tamanho da cavala Olha o tamanho da traíra Ah, escapou Viu só o tamanho da cavala, gente? Ela só tá pegando de leve Outra escapou Hoje é o dia da traíra e escapou Mas as cenas são cenas cinematográficas Essa é uma traíra grande, hein? Que coisa linda! É, mas ainda nós vamos ver ela tacando mais firme Ela não tá pegando como deveria, né? Muito leve, muito de leve Só tá segurando aí Olha o bicho Ela pegou o blequinho, ó Pegou o blequinho Viu? Você viu? Olha ele veio atrás, cara Um blequinho Chegou bem aqui do lado Ah, tá ali o bicho Tá ali a menina Traíra Ui, que trairona, gente Que monstro Meu Deus do céu Não sei se eu vou trazer essa traíra, gente Não vou deixar ela pro lado Ai, ai, ai Olha que monstro E tá aqui o bicho Ah, se for pra embarcar, embarca Ó, mas ó, é uma traíra Três, quatro quilos, gente Vamos ver se não escapa Não vou forçar Já que veio, hein? Olha, eu quero pegar o alicate Eu não consigo Eu tô com medo que ela pule Olha o tamanho da baita Olha o tamanho dessa traíra, gente Não pule, não pule Não pule, não pule Se ela pular, ela escapa Eu tô sem coador, gente Tá lá dentro do barco Esqueci de tirar Agora vai assim Falei pra vocês que essa é uma pescaria sensacional Que mostra Ah, aqui, aqui Olha aqui Sepa Tá só pela beirinha Ah, escapou, gente Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Só pela beirinha Que cavala Que traíra Valeu Nem que não esteja embarcada Mas valeu Traíra de três, quatro quilos No mínimo Tá aqui o bicho Essa não escapa Não é grande Mas essa não escapa Olha, vai pular Mas escapou Hoje é o dia do escapou Por isso que nós estamos mostrando pra vocês Essas traíras que escaparam todas Porque o nosso programa mostra a realidade das pescarias Não é sempre que a gente tem sucesso na pescaria Não é sempre que a gente tem sucesso na pescaria